Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe todos vocês, suas respectivas famílias, vizinhos e por onde quer que você for, venha ser a própria testemunha viva do Senhor Jesus. Que você seja aquela criatura que, no seu comportamento, na sua maneira de ser, de falar, de se vestir, na sua conduta, Deus seja glorificado. Aliás, é bom que se diga que muitas pessoas, infelizmente, não têm alcançado a misericórdia de Deus. Não é porque Deus é limitado na sua misericórdia, não. Mas é que são pessoas que, infelizmente, não querem sacrificar, não querem assumir a fé no Senhor Jesus. Só existem dois tipos de pessoas desse mundo, os que são de Deus e os que não são. Os que são de Deus, você reconhece, você os reconhece, porque o caráter, a maneira de ser, anda na verdade, vive na verdade, sofre por causa da verdade, sofre por causa do amor, enfim. Então, você sabe, você vê que a pessoa é diferente das outras pessoas. E aqueles que não são de Deus, não precisam nem falar, porque todo mundo já sabe. Mas olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui. E agora digo isto, irmãos. Está falando para os que creem no Senhor Jesus. Está falando, está discursando, está ensinando àqueles que são irmãos. E agora digo isto, irmãos. Que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Aí vem aquelas pessoas que dizem, ah, mas Deus é amor, Deus não vai me, na última hora ele vai me perdoar, enfim. Eu vivo pela graça de Deus. E pensa, pessoas que pensam que a graça de Deus tolera o pecado, a corrupção, a vida indigna. Então, se isso é verdade, então não adiantou nada Jesus vir a esse mundo. Não adiantou nada. Porque as pessoas dizem, ah, eu posso pecar agora e amanhã ou logo mais, eu vou lá na igreja, cumpro com meus votos e aí resolvo os meus problemas com Deus. Não é assim, minha amiga e meu amigo. Você tem que ter a imagem de Deus. Você tem que ser o perfume do Senhor Jesus. Na sua maneira de ser, na sua conduta. Na sua casa, primeiramente na sua família. A convivência no seu lar. Todos têm que dar testemunho de que você realmente é uma pessoa de Deus. Então, é cobrar muito da gente? Não, não é cobrar muito. É cobrar o que é certo, o que é justo, correto. Então, a pessoa que vive naquela fé fajuta, fake fé, dizendo a graça de Deus me basta, elas pensam que andando na corrupção, elas vão herdar a incorrupção. Aqui está escrito com clareza. Carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Assim como também a corrupção não pode, a pessoa que nem a corrupção herda, a incorrupção não pode herdar. Deus é justiça. Deus é justiça. E por ser a justiça, ele não tolera a injustiça. Ele odeia a injustiça. Alguns pensam que Deus é tolerante porque está escrito que Deus é amor. Deus é amor. É verdade. Mas que tipo de amor que você acha que Deus é? Como a gente? Como o amor que nós confessamos uns para os outros? Amor que depois até mata? Não, minha amiga e meu amigo. Deus é amor, sim. Deus é amor, sim. Mas é um amor que está sujeito à justiça. À sua justiça. Ele não pode amar e passar por cima da justiça. Ele não pode amar e ser injusto. Como que uma pessoa, se não fosse assim, Jesus não falaria com respeito aos anjos das sete igrejas de Apocalipse. Então, eu não quero convencer ninguém a ser leal, fiel, ou santo, ou puro. Eu só quero que você saiba que não adianta você ter conhecimento bíblico e viver uma vida contrária a esses conhecimentos. Não é verdade? Uma perguntinha que eu faria a você. Imagine você casar com a pessoa que você ama. Você ama aquela pessoa, mas ela, por detrás dos panos, trai você com outra pessoa. Você aceitaria isso? Você se sujeitaria a esse tipo de amor? Não, você não ia querer. Mesmo amando, você, sinceramente, iria deixar aquela pessoa para trás. A mesma coisa é Deus. Você acha que Ele vai tolerar as nossas atitudes erradas, injustas, mentiras, enganos, roubos, adultérios, prostituição e toda sorte de pecado? Não, minha amiga. É por isso que Paulo não deixa... O Espírito Santo, através de Paulo, não deixa margem para que ninguém venha se iludir. Ele diz, Paulo está falando com os crentes, os que dizem, creia no Senhor Jesus, da igreja. Ele está dizendo assim, agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Quer dizer, nem a injustiça herdar a justiça. É só isso. Só existem dois tipos de pessoas. Você é uma ou outra. Eu sou um ou outro. Das duas, uma. Por isso que nós estamos trabalhando forte às quartas-feiras e também aos domingos à noite, especialmente, sobre a alma, trabalhando para a alma, domingo às seis da tarde, nós estamos fazendo uma mini vigília pelas almas. E na quarta-feira nós estamos naquela campanha da noite da alma. Faça-nos uma visita, se você estiver disposto, disposto a salvar a sua alma, porque ela é eterna. O corpo fica, mas a alma é eterna. E onde vai viver a sua alma? Aonde vai viver a sua alma? Tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.